Lula veta recursos para pessoas com autismo. Pois é, gente, nós aprovamos na Lei de Diretrizes Orçamentárias uma garantia de que o governo federal daria prioridade e garantiria não só uma reserva de recursos para centros de referência para pessoas com transtorno do espectro autista, mas também que esses recursos, além de reservados, seriam obrigatoriamente executados. Porque muitas vezes o que acontece, né? Inicialmente no orçamento, o governo vai lá, reserva um pedaço para determinada ação, chega no final do ano, vê que o orçamento ficou apertado, segura aquele orçamento, contingencia aquele orçamento e não executa. Ou seja, aquela política pública fica prejudicada. Então, não só o governo já cortou, por exemplo, a Secretaria Nacional de Alfabetização, fundamental para a gente lidar com essa tragédia humanitária que nós vivemos hoje de mais de 50%, mais da metade das crianças brasileiras na idade de alfabetização, não são alfabetizadas. Isso é uma tragédia. Essas crianças nunca vão conseguir fazer o ensino fundamental, muito menos o médio, muito menos chegar numa universidade. Depois desse verdadeiro golpe contra a educação brasileira, e aliás, há vários golpes contra a educação acontecendo agora do governo Lula, especialmente no período de revisão do Plano Nacional de Educação, mas eu vou fazer um vídeo especificamente sobre isso, agora nós tivemos um duríssimo golpe contra as pessoas que possuem autismo. E o pior de tudo é que o governo ainda tem a cara de pau de colocar ministro e influenciador para me atacar porque eu estou divulgando a verdade. O governo Lula vetou o parágrafo da Lei de Diretrizes Orçamentárias que garantia recursos para a manutenção de centros de referência de atendimento de pessoas com espectro de autismo. Isso é fato, mas eles querem sempre jogar com a mentira e acusar os outros de mentirosos. Querem falar, ah lá, mais um deputado do MBL espalhando fake news, o MBL difusor de fake news, eu vou trazer aqui para vocês com muita clareza quem é que está mentindo, quem é que está espalhando notícia falsa e trazer o elemento preciso, certeiro e mastigado para vocês exatamente no parágrafo do artigo da Lei de Diretrizes Orçamentárias que foi vetado pelo Presidente da República e que impede que esses recursos sejam executados com a própria justificativa do Lula para vetar esses recursos que é uma justificativa esdrúxula e absurda que não se sustenta a não ser que você seja um militante ideológico cego. Vou pedir para que você compartilhe esse vídeo, para que você deixe o seu like, porque o governo está colocando toda a sua máquina de comunicação para falar que isso é mentira. Esse é um dos assuntos sobre o governo Lula que mais repercutiram nas minhas redes sociais por causa da sua importância, porque é fundamental garantir recursos para as pessoas que possuem autismo serem tratadas em centros de referência de qualidade. A gente sabe da magnitude desse problema, do sofrimento das famílias que precisam sacrificar a sua vida profissional, a sua vida pessoal, os seus recursos, o dinheiro, muitas vezes dificuldade para comprar medicamentos, para comprar comida. Nós precisamos da manutenção desses centros de referência justamente para melhorar a vida das pessoas que possuem algum espectro de autismo, para os familiares, para garantir alguma qualidade de vida. Por isso eu peço, há uma campanha pesada de disseminação de notícias falsas do governo para tentar blindar o Lula da responsabilidade do veto que ele mesmo assinou, que ele mesmo justificou. Então eu peço para que vocês compartilhem esse vídeo o máximo possível, porque ele é de fundamental importância para a gente, primeiro, derrubar esse veto e garantir os recursos. A gente precisa de uma campanha pesada para derrubar esse veto e garantir os recursos para esses centros de referência. E segundo, para desmentir e desmascarar toda essa propaganda maciça, essa propaganda de notícias falsas sendo transmitida pelo governo. Lembrar também a vocês, que sou pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo, nós temos um grave problema no atendimento. Se o SUS já possui os problemas que nós conhecemos, as filas, os atrasos, o mau atendimento muitas vezes, a má qualidade, os diagnósticos errados, enfim. Há vários problemas estruturais de quem utiliza o SUS, já utilizou o SUS, conhece muito bem, eu especialmente sei que na rede de atenção psicossocial, que possui uma grande parcela de responsabilidade da prefeitura, o atendimento aqui na cidade de São Paulo é um lixo, é um horror. É ainda pior do que em outros setores do SUS, é ainda pior do que se você for buscar atendimento numa UBS. Recentemente escutei moradores de Perus, o drama que eles vivem lá. A não ser que você esteja lá prestes a morrer sem o braço, sem uma perna, você demora ali pelo menos oito, nove horas para ser atendido numa UPA, uma cidade de pronto atendimento, que deveria atender prontamente urgências e emergências, se não for realmente uma urgência urgentíssima, você não é atendido. Mesmo numa urgência, você ainda pode chegar a demorar duas horas ali, à beira da morte, para ser atendido. Vou colocar, vou chegar já colocando aqui a refutação dessa mentira que está sendo disseminada pelo governo Lula, de que ele não vetou, de que ele garantiu os recursos para esses centros de referência de atendimento de pessoas com espectro de autismo. Vamos lá. Coloca aí na tela, editor, parágrafo 4º do artigo 16 da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da lei que dá os comandos fundamentais para o orçamento. O Poder Executivo Federal, governo Lula, do exercício financeiro de 2024, garantirá a manutenção e o funcionamento de centros de referência para pessoas com transtorno de espectro autista. Lula vetou esse trecho. Vão dizer que não vetou? Vão dizer que é mentira? Está no site do Palácio do Planalto. Eu estou colocando o print aí na tela, no site oficial. Tem ainda a justificativa do veto. Se o Lula não vetou, eu tirei essa justificativa de veto de onde? Vamos ler a justificativa do veto do Lula. A proposição determina ao Poder Executivo Federal a obrigação de garantir e manter o funcionamento de centros de referência para pessoas com transtorno de espectro autista. Isso aí é o Lula falando. Isso é assinado pelo Lula. O próprio Lula está dizendo que o trecho que nós aprovamos na LDO foi para garantir os recursos para esses centros de referência. Não sou eu. É o Lula assinou e falou. Contudo, não há no dispositivo delimitação sobre a natureza desses centros. Se são vinculados ou não à estrutura da União. Ou seja, o que o governo Lula está falando? Olha, vocês colocaram a obrigação na LDO que se um centro de referência que atenda a população gratuitamente, ele precisa ter um orçamento reservado e esse orçamento precisa ser executado. E não interessa se essa instituição está vinculada ao governo municipal, ao governo estadual ou à União, ao governo federal. O que o governo federal está dizendo? Olha, só me interessam os autistas atendidos pelo governo federal. Tô pouco me lixando para a maioria esmagadora das pessoas com transtorno de espectro de autismo que dependem da rede municipal e da rede estadual. Ou seja, o governo federal saqueia os municípios, saqueia os estados, exige que os estados e municípios prestem tratamento gratuito em várias categorias ali previstas na tabela do SUS, paga praticamente um décimo do custo real desse tratamento e ainda diz que se for vinculado ao município ou ao estado, não é problema meu. Não me venham criar obrigação para o governo federal. O governo federal vive de dinheiro das cidades e dos estados. Mas não me venham falar que o governo federal tem alguma obrigação para com os estados e as cidades. É um completo absurdo, né? E ainda vai além. Dessa forma, a disposição fixaria competência para o ente na LDO, que poderia resultar na obrigatoriedade de custeio de instituições privadas. Gente, não há nenhum problema em prever na lei de diretrizes orçamentárias obrigatoriedade de financiamento público para instituições privadas. Aí você pode me perguntar, mas peraí, Kim, você está falando que vocês queriam obrigar o governo federal a bancar instituições privadas que cobram pelo tratamento? Não, meus amigos. Para você que não sabe, mais de 60% do SUS é composto por instituições privadas. Santa Casa é instituição privada. Cobra? Não cobra. É de graça. Hospital de base de Rio Preto atende SUS. De graça. Hospital do Câncer de Barretos é privado. Hospital de base de Rio Preto, privado. Os dois atendem SUS. gratuitamente. Ou seja, se a gente fosse proibir que qualquer instituição privada recebesse serviço público, a gente fecharia 60% do SUS num dia. Então essa desculpa do governo é uma desculpa ideológica, fajuta, anti-iniciativa privada que não se sustenta. O SUS hoje só se mantém de pé e, aliás, as instituições que prestam os melhores serviços do SUS, e eu digo isso pelo menos aqui no estado de São Paulo, das instituições que eu conheço, são instituições privadas. O melhor hospital SUS no Brasil é o hospital de base do Rio Preto que atende uma região imensa a um custo muito menor do que os maiores hospitais do país, os maiores hospitais públicos do país e com uma qualidade e com uma velocidade muito superior à média nacional. Então, a desculpa de que a gente não quer financiar a instituição privada não se sustenta porque são instituições privadas que não cobram, que não têm lucro. Pelo contrário, são instituições privadas que quando atendem cobrando, atendem numa menor parte do seu serviço, ou seja, é 80% SUS, 20% convênio. E o lucro do 20% do convênio ele é usado para financiar o atendimento SUS, porque o que o governo paga não é o suficiente. Não tem ninguém colocando dinheiro no bolso nessa história, não. É trabalho filantrópico. É gente, pelo contrário, gente que tira dinheiro do próprio bolso para trabalhar, para atender para o SUS. É gente que trabalha na iniciativa privada para usar 100% do lucro para ampliar, manter e operar a rede SUS. Então sim, o governo Lula vetou a garantia de recursos para atendimento em centros de referência para pessoas com espectro de autismo. E nós vamos derrubar esse veto. Me ajude a compartilhar esse vídeo nessa campanha para a gente garantir esses recursos que são devidos a todos os pais, a todas as mães, a todas as pessoas que sofrem com o transtorno de espectro de autismo. Tá joia, gente? Um abraço e até mais. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre que você entre no Clube MBL não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país e vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.